O Vila Pet inaugurou uma nova unidade no bairro de Tirol, em Natal. A empresa trouxe o primeiro crematório pet para o Rio Grande do Norte. É todo um processo para garantir dignidade e também uma despedida com respeito para os pets. E claro que pets e seus tutores vieram conhecer todos os diferenciais do Vila Pet. Aqui nessa nova unidade que funciona no bairro de Tirol, a empresa vai oferecer todo o atendimento aos tutores em luto. E aqui dentro tem um espaço para a cerimônia de entrega de cinzas e também uma cerimônia de despedida digna, que todo pet merece. E a partir de agora o programa PetZoo vai apresentar todos os detalhes para você. Vamos lá! A cerimônia de inauguração foi pensada nos mínimos detalhes para os pets e seus tutores, que vieram conhecer essa unidade do Vila Pet. Música ao vivo e um buffet pet que agradou bastante os convidados. Os pets, claro, não resistiram. O Vila Pet é pioneiro no serviço de cremação para pets no Rio Grande do Norte. Abriu as portas em 2016 e a inauguração desta nova unidade marca um novo momento da empresa. O que muda é todo o cuidado e amparo, que já é uma característica da empresa Vila, aqui com Vila Pet. Então, todo esse cuidado que nós temos com todos os membros da família, agora é um local dedicado a um dos principais membros da família, que é o pet. A nova unidade do Vila Pet oferece espaços para atendimento e acolhimento dos tutores, com destaque para essa sala, que foi preparada para a cerimônia de despedida dos pets e a entrega das cinzas, nessas urnas personalizadas. Mas os diferenciais não param por aí. E ó, essa aqui é a Luna, gerente de atendimento da Vila Pet. Ela dá toda a assistência para os tutores que chegam aqui nessa cerimônia de despedida. E a Luna já está treinada para dar carinho, para dar amor, né Luna? Já chegou aqui no evento, marcando seu território e mostrando que de atendimento ela entende, né Luna? Ela já é nossa gerente de atendimento. A Luna está fazendo um trabalho incrível, né, de acolher os tutores no momento da cerimônia de entrega de cinzas. Quando ela participa dessas cerimônias, a cerimônia ganha uma leveza maior ainda, né, os tutores ficam muito emocionados. Eles já vêm com a emoção, né, por receber as cinzas do seu pet, mas aí se sentem ainda mais acolhidos por saber que a nossa gerente de atendimento é uma pet. Então isso faz toda a diferença. Ela está sendo muito trabalhada, sendo feito um trabalho com ela, com adestradores, para que ela consiga acolher melhor ainda, cada vez mais, os nossos tutores. Na área de convivência aberta para acolher pets e tutores que passeiam pela região, o conceito do Vila Pet, só amor, está estampado nas paredes. Um sentimento que traduz o serviço da empresa e, principalmente, a relação entre tutores e seus pets. Entendendo essa nova composição familiar, né, que trouxe esses serizinhos que são só amor na vida da gente, e aí a gente até pensou o conceito da marca Vila Pet, atrelado justamente a isso, essa relação entre humano e pet, que é uma relação de amor muito profunda, muito singular na vida das famílias. A gente estruturou a marca para acolher as pessoas enlutadas no momento da perda dos seus animais, né, que são membros importantes da família, né, muito importantes, e que precisavam desse momento de homenagem, esse último adeus. As pessoas começaram a sentir a necessidade de se despedir dos seus pets no momento da partida. Então, a gente, por já ter essa expertise, digamos assim, do tratamento com o humano, né, a gente também trouxe essa nossa realidade do humano para o pet também. O espaço não é voltado para a tristeza. O espaço Vila Pet é, sim, voltado para boas lembranças e homenagens. Os tutores podem contar com o trabalho do Vila Pet para uso imediato, onde a cremação é garantida no momento do óbito, ou comprar para uso futuro. Em todas as modalidades, está incluso no serviço a cremação, translado, urna, certificado e a cerimônia da entrega de cinzas, que é a homenagem feita para o pet. Também é possível a inclusão da cremação pet no plano sempre de assistência familiar. A nova unidade do Vila Pet está localizada no coração de Petrópolis, Avenida Campos Sales, 411. Para saber mais, você também pode seguir a empresa no Instagram, arroba Somos Vila Pet.